Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de Física. Tô gravando, galera. Dinâmica! Dinâmica! Gente, aula 22, Teorema da Energia Cinética, né? Energia cinética e Teorema da Energia Cinética, o TEC. Galera, é o seguinte, estamos na aula 22 já, hein? Começamos um pacotinho agora, importante pra você entender bem, que é trabalho, potência, energia, tá bom? Já comecei a gravar já algumas aulas. Gravei trabalho, força constante, força variável. Falei sobre potência, fiz duas aulas de potência separadinho pra poder discutir e colocar bastante exercício e vídeo de menu pra você. E agora, energia cinética. Galera, ó, essa aula é de extrema importância, tem que dominar isso aqui, tá? Teorema da Energia Cinética. E aí, no outro quadro agora, nessa aula ainda, eu vou demonstrar pra vocês aqui tudo em detalhes, tá bom? Ó, mas antes, por favor, hein? Dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, dá uma força pra esse projeto do Buaro, que o meu projeto, é... eu pretendo gravar todo o conteúdo da física, ensino médio, pré-vestibular, pro meus anos da faculdade, totalmente grátis pra todo mundo, todo mundo, todo mundo. Então é muita coisa, é muito conteúdo, além de gravar todo o Enem pra todo mundo. Por favor, dá uma força pra mim, tá bom? Então vamos lá, galera, ó, bota aqui, tranquilo. Gente, energia cinética. Energia cinética é muito tranquila, gente. Energia cinética é o seguinte, Toda vez que um corpo tiver massa e tiver velocidade, ele tem uma energia, uma forma de energia, uma modalidade de energia, chamamos de energia cinética, que simplesmente é mv² sobre 2. Energia cinética é o mv² sobre 2. Galera, o m é a massa do corpo, o v é a velocidade do corpo, tá? m é a massa do corpo, v é a velocidade do corpo. mv² sobre 2. Note. Gente, então a energia cinética é algo que claramente depende do referencial, né, meu querido? Porque a velocidade é algo que depende do referencial, não é assim? O conceito de repouso e de movimento não são conceitos relativos? Que eu discuti com você em detalhes, na nossa primeira aula lá de cinemática. O conceito de repouso e movimento são conceitos relativos. Logo, a energia, obviamente, que ela depende do referencial, a energia cinética, né? Dependendo do referencial, um corpo pode estar em movimento ou pode estar em repouso, então ele pode ter energia ou não ter energia cinética. Tá bom? Muito bem. Galera, mv² sobre 2. Qual é a unidade, Boa Arô? Galera, unidade de energia, unidade de trabalho, unidade de energia potencial gravitacional, é o joule, lembra? Energia, unidade de energia é o joule. Muito bem, muito bem. Galera, gráficou. Ó, veja só. Eu posso fazer um gráfico da energia pela velocidade. Note, como a velocidade está elevada ao quadrado, gente, não importa qual é a referência que você adotou para essa velocidade, na hora de você fazer o cálculo da energia, como você vai elevá-la ao quadrado, vai dar sempre um valor positivo para essa energia, tá bom? Por isso que o gráfico é isso aqui, né? Não é? Parábola, claro, ó. Segundo grau, né? A parábola. E ela sempre com valores positivos. Está sempre acima do eixo aqui das abscissas, que no caso é a da velocidade. Tá bom, querida? Não é, querida? Muito bem. Então, ó, continuando. Teorema da energia cinética. Galera, o TEC. Teorema da energia cinética. Gente, isso aqui é muito importante para você, hein? Você tem que entender, tem que saber direitinho. O que diz o Teorema da energia cinética? É simples. O Teorema da energia cinética me diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Como assim, bora? Galera, imagina que você tem uma bola aqui. Uma bola de futebol, por exemplo. Você tem uma bola de futebol. Aí você pega essa bola de futebol e você joga. Ela já está rolando. Então, ela já tem uma velocidade. Então, ela já tem uma energia cinética, beleza? Aí o cara vem e dá uma bica nela. O cara dá um chute na bola. O que vai acontecer? A velocidade da bola vai aumentar, certo? Então, se eu imaginar que a força que eu apliquei na bola foi a força resultante sobre ela, porque peso e normal se anulam, condições ideais, não tem atrito, parará, parará. Eu chutei, eu apliquei uma força sobre ela. Essa força foi a força resultante. Aí a bola tinha uma velocidade inicial, um VA, passou para uma velocidade final, um VB. Acontece que houve um aumento na velocidade. Então, houve um aumento da energia cinética, certo? Então, essa variação da energia cinética é igual ao trabalho da força resultante, entendeu? Cuidado, gente. Tem gente que, na hora de pensar isso aqui, faz assim, ó. Não, o trabalho de uma força qualquer é a variação da energia cinética. Não, 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 não é isso, não, hein? É o trabalho de uma força muito especial, que é o trabalho da força resultante, tá bom? Então, meu querido, minha querida, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, tá legal? Ó, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, beleza? Tá bom? Escrevi aqui para você. Gente, é o seguinte. Então, ó, esse aqui é o vetor de deslocamento, né? Ela saiu desse ponto, foi desse ponto. E a força que eu fiz ali em vermelho foi para destacar para você que é a força resultante já agindo sobre o corpo. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, tá legal? Meu querido, minha querida, então, vou fazer o seguinte. Eu vou apagar esse quadro aqui para demonstrar para você essa relação aqui, porque ela é verdadeira, para você saber direitinho. Depois, na sequência, eu faço o exercício de aplicação, tá legal? Então, ó, vou apagar a luz, ó. Galera, vou demonstrar para você, então, demonstrar para você essa relação. Meu querido, minha querida, eu vou demonstrar para você aqui que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética e eu vou tomar como referência o trabalho de uma força constante. Como assim, Boarô? Força resultante sendo constante. Por quê? Porque se a força resultante for variável, dá para eu demonstrar essa relação também, mas eu preciso de matemática de nível superior e não é o objetivo desse momento dos nossos estudos, tá bom? Já percebeu que eu quero gravar física de nível superior, né? Mas só quando eu acabar toda a física de ensino médio, pré-vestibular, os primeiros anos da faculdade, depois eu avanço, tá bom? Então, nesse momento, eu vou demonstrar como o trabalho é a força resultante, mas vale para qualquer tipo de força, tá? Força resultante, pode ser variável ou constante. Meu querido, minha querida, trabalhou, ó. Trabalho de uma força não é força vezes locamento vezes cosseno do ângulo? Trabalho de uma força, força vezes locamento vezes cosseno do ângulo. Como a força resultante é constante, então vai ficar assim, ó. O trabalho da força resultante é igual à força resultante vezes o deslocamento, ó. E o cosseno, bora, ó? Aqui também eu vou assumir o cosseno entre a força resultante e o deslocamento como sendo o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1, tá certo? Eu simplificar para poder não ter de lançar a mão de matemática a nível superior. Então, para nós, tá bom assim. Ok? Cosseno é 1, cosseno de zero é 1, então fica a força resultante vezes o deslocamento. Gente, gente, então, trabalho da força resultante é a força resultante, mas, segundo a lei de Newton, o que diz a segunda lei de Newton? Força resultante é a massa vezes a aceleração, é ou não é? Então, meu querido, a força resultante é a massa vezes a aceleração? Então, eu posso escrever o trabalho da força resultante como sendo massa vezes aceleração vezes deslocamento. O trabalho da força resultante é a massa vezes aceleração vezes deslocamento, ok? Vamos lembrar da equação Torricelli? A equação Torricelli me dizia o quê? Lembra da frase? Quando o tempo não é dado e nem é pedido, Torricelli é usado, né? Essa equação é bastante importante, usamos pra caramba lá na cinemática, não foi? Olha aqui, ó, v² é igual a v₀² mais duas vezes a aceleração vezes Δs, não é assim? Gente, eu vou chamar o Δs de D para usar as mesmas letras aqui, para demonstrar para você. Então, eu vou isolar o A vezes D. Então, ó, A vezes D é igual... Passo o v₀ para lá subtraindo, vai ficar v² menos v₀², todo mundo dividido por quem? Pelo 2, meu querido, minha querida. Eu isolei, tá? A vezes D. Quem que é A vezes D? É o v² menos o v₀² sobre 2. O v é a velocidade final, não é? O v₀ é a velocidade inicial. Então, ah, então, peraí, então, peraí. Então, olha só o que eu vou fazer, galera. Caramba! Já que A vezes D é v menos v₀² sobre 2, ó, já vou substituir aqui, meu querido, minha querida. A vezes D. Então, vai ficar assim, ó. O trabalho da força resultante... É, eu já vou substituir aqui, tá bom? Já vou substituir aqui, ó. O que eu falei pra você aqui. Então, vai ficar massa vezes A vezes D. Aceleração vezes o deslocamento. Então, vai ficar assim, ó. v² menos v₀² sobre 2. Galera, então, vamos lá, ó. Aplicando a distributiva, né? m v² sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. m v final ao quadrado sobre 2 menos m v₀² sobre 2. Então, ficou m v final ao quadrado sobre 2 menos m v inicial ao quadrado sobre 2. Galera! Mas, meu, o que é isso aqui que eu apresentei pra você hoje? m v² sobre 2 não é energia cinética? Então, essa parcela aqui, meu querido, é energia cinética final. e essa parcela aqui, ó, é energia cinética inicial. Beleza, beleza. Então, ó, terminei. Como eu queria demonstrar pra você, que o trabalho da força resultante vai ser igual a energia cinética final menos a inicial. O que é final menos inicial? O que é espaço final menos espaço inicial? O que é velocidade final menos velocidade inicial? Não é o Δ, ΔS, ΔV, ΔT. Aqui é o ΔE de energia. Ah, então, realmente, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, como era a minha intenção de demonstrar pra você. Tá bom, querido? Lembre-se. Ó, esperto, hein? Lembre-se. Chamamos de trabalho motor, trabalho motor, aquele trabalho da força resultante que faz a energia cinética aumentar, tá? E chamamos de trabalho resistente, aquele trabalho da força resultante que faz a energia cinética diminuir. Então, quando o trabalho é um trabalho motor, ele é positivo, ele faz a energia cinética aumentar. A variação de energia cinética é algo positivo, tá? Chamamos de trabalho resistente, então, o trabalho negativo que é a diminuição da energia cinética. Aumenta a energia cinética, trabalho motor, trabalho positivo. Diminuição da energia cinética, trabalho resistente, trabalho negativo. Resumindo pra você, para a gente fazer o exercício de aplicação dessa aula. Gente, energia cinética e teorema da energia cinética. Galera, muito, 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 muito importante para você. Energia cinética é mv² sobre 2. Note, a velocidade está elevada ao quadrado, hein? Um aumento pequeno de velocidade causa um grande aumento na energia. Tá bom? A velocidade, a energia está associada à velocidade ao quadrado. Por isso que um carro a 60 por hora para relativamente fácil. Um carro a 120 por hora, ou seja, o dobro da velocidade, ele vai ter o quadruplo da energia. Você sabe que você parar um carro a 120 por hora, as dificuldades são muito maiores. Tá legal? Ele tem muito mais energia. Tá bom? Galera, então é isso aí. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos lá? Vou fazer um exercício de aplicação? Dá uma olhada na sua tela. Galera, o exercício que é o NAPUC de Campinas diz assim, um corpo de massa 12 kg está submetido a diversas forças, cuja resultante R é constante. A velocidade do corpo no ponto M é de 4 m por segundo e no ponto N é de 7 m por segundo. Ah, beleza, beleza. O trabalho realizado pela força R no deslocamento de M para N é em joules de... Opa, como é que é? Tranquilo, ó. O objeto tem 12 kg. A velocidade inicial é de 4 m por segundo. A velocidade final é de 7 m por segundo. Ele quer saber qual é o trabalho da força resultante R. Tá bom? Só isso. Galera, vamos resolver? Tranquilo, galera. Velocidade inicial é de 4 m por segundo. Força resultante que agiu sobre ele. A velocidade final é de 7 m por segundo. Qual é o trabalho da força resultante? Galera, o trabalho da força resultante é igual à versão de energia cinética. Questão que eu não apucampi. A massa vale 12 kg, então vai ficar assim, ó. A energia cinética... Vou pegar o meu apagador aqui, ó. A energia cinética inicial, então vai ficar 12 vezes... A velocidade inicial é 4 ao quadrado sobre 2, não é? Vou simplificar aqui, ó. 12 por 2 é 6. Então eu vou ter a energia cinética inicial, meu querido... Eu queria dar como sendo 6 vezes... 4 vezes 4 é 16, tá? 6 vezes 16. Então dá 6 vezes 6, 36. 6 vão 3. 6 vezes 1, 6. E 3, 9. 96 Joules. Então a energia cinética inicial é igual a 96 Joules. Beleza? Vamos calcular a energia cinética final. E vamos ver pela diferença de energia cinética, o trabalho da força resultante. Então, ó, a energia cinética final vai ser igual... Obviamente, MV final ao quadrado sobre 2. Então vai ficar 12 vezes... A velocidade final é 7, né? 7 ao quadrado sobre 2, ó. Aqui dá para simplificar da mesma forma que eu simplifiquei ali. Eu simplifico aqui. Então vai ficar 7 vezes 7 é 49. Vai ficar 6 vezes 49. Então a energia cinética final vai ser igual... Ah... Tá? 6 vezes 9 é 54. 4 vão 5. 6 vezes 4 é 24. E 5 é 29. 2, 9, 4. 2, 9, 4. Tá bom? Então essa aqui é a energia cinética final. 2, 9, 4 Joules. Energia cinética inicial, meu queridinho. Energia cinética final. Mas ele perguntou o trabalho da força resultante. Ah, beleza, agora o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. É o TEC. O Teorema da Energia Cinética. Saiba isso, por favor, porque é muito importante. Tá bom? Então vai lá. O trabalho da força resultante vai ser igual a... 2, 9, 4 menos 9, 6. Tá? 2, 9, 4 menos 9, 6. Eu fiz essa conta agora há pouco. Dá 198. 1, 9, 8. 198 Joules. Resposta... Tô olhando aí no meu computador. Letra D. Tá? Não. 1, 9, 8. Eu falei 2, 9, 8? Vou bater. 2, 9, 4 menos 9, 6 é 1, 9, 8. O trabalho da força resultante é 1, 9, 8. Resposta letra D. Tá bom, querido? Então, ó. Como sempre, meu trabalho. Link para vídeo de menu. Eu sempre deixo aqui também um link para a primeira aula dessa playlist, tá bom? Você clica, você cai lá no primeiro vídeo da playlist dinâmica, tá? Para você poder pegar certinho o que você precisa lá. Eu deixo também sempre na descrição do vídeo, viu, galera? Alguns vídeos eu não falo, eu não cito isso, mas eu sempre deixo na descrição do vídeo também, porque eu sei que tablet, smartphone, dependendo do que você está usando, você não consegue ver essas coisas que eu coloco aqui. Então você vai lá na descrição do vídeo, você clica, você cai lá. Eu deixo também, ó. FisicaPraVestibulares.com.br, o meu site. Lá eu posto as listas, tá? Eu montei o site para poder disponibilizar a lista para vocês. Então tem lá, todo assunto tem divididinho. Dinâmica faz parte de mecânica. Você clica em mecânica, aparece lá a dinâmica, você pega as listas que estão organizadas lá dentro para você, tá? Conforme eu vou trabalhando, produzindo, vou fazendo essas listas e vou colocando lá, tá legal? Galera, hoje é dia 5 de junho. 5 de junho, ontem, 4 de junho foi feriado. Aí hoje, eu me preparei para poder vir aqui gravar. Eu estou, agora são 10, perdão, são 20 para as 10. A escola está vazia, tem umas tias fazendo limpeza aqui. Então eu aproveito. Hoje foi uma emenda de feriado, hoje é sexta-feira, emenda de feriado. Mas eu vim cedinho aqui para a escola para poder gravar, porque hoje eu vou poder gravar até as 3 e meia da tarde. A irmã falou para mim assim, ó. Boarô, 4 e 1, não tem nenhuma mosca mais nessa escola, hein, meu? Tipo assim, vaza na escola, hein? Eu tenho que aproveitar que está tudo aqui assim para poder gravar para vocês. Porque aí fica tudo em silêncio, eu tenho tempo, eu tenho mais iluminação. Vai ficar um trabalho bacana para você, tá bom? Então, ó, dá a força que você puder dar para o projeto do Boarô, legal? Galera, muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom para você. Fica com Deus e até mais. Valeu!